Rapaz, no meu tempo, uns 20 anos atrás aí, todo nordestino tinha que ir pra São Paulo e eu não via a hora de fazer meus 18 anos pra mim picar molo também querendo ir pra São Paulo, sei o que, paulista né? Aí lá vai eu, pra São Paulo Chegando lá, quando o nordestino ganhava o primeiro salário, o que ele fazia? Comprava um tênis e um relógio Veja só Aí ganhei meu primeiro salário, fui lá comprar esse tênis e um relógio Ponha a lupa zona Quando saí na porta de casa, fui roubado Eu falei de esgramor, agora pronto Aí os caras falaram, não, moço, você aqui pra não ser roubado tem que andar no Galcaiçara Igual o paulista, né? Tá na Baixada Aí o que eu fiz? No segundo mês, ganhei meu salário Botei aquela bermudinha da Ciclone, entendeu? Botei aquele raibanzão no olho Botei um cigarrinho na orelha Lá vai eu Quando eu saí na porta de casa Uma pisa Tomei uma pisa do seu homem Eu falei isso, virou um diacho mesmo Que desgrama é essa? Não sai daí não Eu vou lhe contar o resto dessa história, viu? Me segue lá no YouTube Que amanhã Eu Falarei pra ver se eu desfecho dessa história De um nordertino Procurando sucesso na vida Fazendo Tchau.